Fala é o Felipe E Tô fazendo um vídeo Pra mandar pro Youtube Eu sei que eu sou novo no canal Tudo Sou um Youtuber novo Mas é o seguinte Vou começar a postar Lives Gameplay de jogos Essas coisas E daí Eu quero Que vocês Se inscrevam no meu canal E deixem o seu like Fazendo Fazer desafios Liveplay Jogos Essas coisas Então Vocês tem que me ajudar A fazer o meu canal Que eu sei que tem 5 3 inscritos ali Que eu tava vendo Que são Todos meus amigos Mas você que É Também não é Normalmente Vai lá E Vocês querem Vão fazer um montão De coisa legal Eu e o meu irmão Vão fazer Desafios Live Gameplay Jogos Free Fire Leram 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 Piratas Que é um jogo bem legal De subvenção de pirata Sem que eu tá com esqueleto Zumbi Sabe É Então Mas que é isso Entendi Eu quero Então Você Se inscreva no canal Dê seu like E eu vou deixar aí pra vocês Eu Las tag Um Jogando Among Us Eu esqueci de falar também Que vai ter também Um pássaro Vai ter Vai ter coisa de Natal Papai Noel Descusado Vai ter a minha coleção Papai Noel Que eu vou postar logo em breve Ainda não construí Mas eu pretendo construir ainda Só E daí também Eu pretendo Apostar coisa natalina Fazer artesanatos Essas coisas arras Que eu Eu sempre fui bom Com essas coisas Artesanato E até com coisa Delisão Sabe Porque Eu 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 gosto muito de Deus E também Eu quero fazer isso Também O meu canal Sama Lipo Saurona Tá lindo Vocês já conhecem Olha ali embaixo Vocês percebem Ali que tá escrito Ali Então Tá escrito Porque eu sei o nosso talento Então Tem que falar De Deus É melhor Mas eu sou a coisa De covid Desenvolve Também E Eu acho que eu vou postar Uma grande Desde Among Us Até logo Agora É o Among Us Tchau